O dia 21 de junho é o dia mundial de luta contra a esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ela. A liderança do PSB na Câmara dos Deputados trouxe à discussão a importância dessa doença em um ato idealizado pelo deputado Romário do PSB do Rio de Janeiro. Como se tratando de uma doença rara, é uma doença que infelizmente ainda não foi descoberta a sua cura, mas eu acredito que atos como hoje, esses que estamos realizando aqui, possam fazer com que nosso governo federal, as políticas públicas em relação a essa doença principalmente, comecem a ser diferentes. O deputado Maurício Quintela do PR também participou do evento e oficializou o lançamento da frente parlamentar em defesa das doenças raras. A atuação da nossa frente será de sentido intervir, de modo que os portadores de FAF, da ELA e das demais doenças raras identificadas possam ter nos governos a garantia do tratamento de TIC a partir da legislação que garante mais qualidade de vida e menos sofrimento aos portadores e aos seus cuidadosos. Contem comigo, contem com esses parlamentares que estão aqui e vamos a luta. O deputado Romário e a primeira deputada federal tetraplégica do Brasil, Mara Gabrilli, do PSDB, falaram sobre a relevância da luta contra ELA e sobre a instalação da frente parlamentar. A partir de agora, da abertura dessa frente parlamentar, onde que presidirá essa frente o deputado Maurício Quintela, eu tenho certeza que a partir de hoje, tanto a ELA, que também é uma doença rara, e todas as doenças raras passarão a ser olhadas e tratadas diferentes, principalmente pelo nosso ministro da Saúde e pelo nosso presidente Dilma. A gente tem que lembrar que tem milhões de pessoas no mundo com doenças raras, existe muito pouca informação, existe uma necessidade urgente de diagnóstico precoce. É a forma que a gente tem de fazer com que pessoas que tenham doenças raras possam ter qualidade de vida. Não adianta a gente só botar o foco e a visibilidade, tem que ter ação, tem que ter política pública. Segundo a deputada, o Brasil não foi planejado para receber todo tipo de pessoa. A gente já não tem um país planejado para receber todo tipo de pessoa. O que pode fazer com que a gente diga que o nosso país tem deficiência. Não as pessoas, porque deficiente é um país cujo Estado não cuida das pessoas que estão numa situação mais vulnerável, tanto motora quanto sensorial. E nessas questões, eu acho que o nosso país precisa ser mais assertivo no que diz respeito a essas políticas públicas. Além dos parlamentares, o representante do movimento em defesa dos direitos da pessoa com ela esteve presente na mesa de abertura. Que eu saiba, nunca nesse país assim aconteceu um evento desta envergadura. Que eu saiba que os parlamentares nos convidarem para juntos discutirmos um assunto de extrema necessidade, de extrema urgência, que é a esclerose lateral-meatrófica. E medidas urgentes precisam ser tomadas pelos órgãos gestores da saúde aqui no Brasil para que pacientes como eu, pacientes como vocês que estão aqui nesta manhã, possam ter direito a uma vida melhor e mais feliz. Porque o nascimento do movimento em defesa dos direitos da pessoa com ela é só isso. A gente quer ter o direito de viver e ser feliz, mas nada. No final do ato, Romário se emocionou ao dizer que está à frente da luta contra ela e das doenças raras do Brasil. É com muita emoção que eu afirmo que ouvir o Jorge e ouvir a Mara falarem da força que eles têm de viver e de ajudar as pessoas. É uma coisa assim muito, muito emocionante. E eu estou com vocês. Obrigada.